Hoje eu percebi no pronunciamento da colega vereadora Janete a emoção dela. E apesar dela estar hoje na oposição, já estive também na oposição, mas eu vi que ela falou ali com o coração e isso me emocionou, até porque, como ela sempre fala para nós, ela acredita muito naquilo que ela fala, que ela defende. E eu tenho certeza que isso para ela não foi uma decisão fácil. Então eu encerro mandando um abraço à vereadora Janete Rocha Pietá.